Olá Cristiano, aqui Cris Cury, Secretária de Cultura, passando mais uma vez esta semana para compartilhar com você e seus ouvintes a programação para o final de semana. São muitas atividades para todos os gostos. Hoje, sexta-feira, às 19h30, na sede do CCRJ, que fica na Rua Batista Pazavento 230, lá em Rubião Júnior, o Cine Teatro apresenta o filme Bandida, a número 1, ação realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo Municipal. Às 20h, no garagem Espaço de Cultura, que fica na Rua Coronel José Vitoriano, Vilas Boas, 599 Centro, leitura dramática da peça Desumanização, também realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo Municipal. Às 20h, na sede do Cine Clube para Todos, Rua Pedro Del Manto, 677, Noites de Horror, também realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo Municipal. Vejam a importância dos editais municipais. Às 20h30, no Teatro Municipal, The Beatles One, ingressos pela Mega Bilheteria. No sábado, das 9h às 18h, o SENAC abre as suas portas, casa aberta, com palestras, jogos e apresentações artísticas. Às 10h da manhã, na Praça do Bosque, o projeto Banda na Praça da Secretaria de Cultura faz uma homenagem aos servidores públicos, com uma apresentação da Banda Municipal. Às 15h, na Pinacoteca, abertura da exposição e lançamento do livro Loucura com o Amor Se Cura, do Arte e Convívio. Um trabalho maravilhoso realizado pelo pessoal. Das 16h às 23h, na Praça do Bosque, 014, no Bangui. Shows com artistas da região, batalhas de rima, feira com Copera Preta. Esse evento é realizado com o apoio da Secretaria de Cultura e com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva Municipal. Vejam que bacana. Ainda no sábado, às 19h, na Praça do Caimã, o Cine Itinerante apresenta o filme nacional Bacurau, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo Municipal. Também no sábado, às 19h, portanto, teremos que fazer escolhas, no Teatro Gino Carbonari, a Secretaria de Cultura traz o Concerto de Primavera com o Grateful Jazz Sinfônica, parceria com a APA, Associação Paulista Amigos da Arte de São Paulo. E, às 20h, no Teatro Municipal, Selvarte no Municipal, evento com bilheteria. No domingo, às 9h30, a Casa da Mama realiza a Caminhada Rosa, que começa na Sabesp e termina com o Show da Loura, Andréa Simonsini, na Praça da Pinacoteca. Às 10h da manhã, no Mercadão Municipal, o edital Musitur, da Secretaria de Junta de Turismo, apresenta Teclas Jazz Duo. Das 14h às 18h, no Boulevard à Cidade, Joga Cuesta, Jogos de Tabuleiro, edital Municipal do Pipa, que é o Programa de Incentivo à Produção Artística. Ainda no domingo, às 14h, no Mirante das Artes, Batalha Arte de Rua. Às 16h, no Teatro Gino Carbonari, a peça teatral da Companhia Chafariz, a linda história de amor da jovem Bela Flor e da horrenda criatura. Esse é uma versão em cordel da peça A Bela e a Fera, evento com bilheteria. No domingo, ainda, às 18h, na Pinacoteca Fórum das Artes, abertura da exposição Gardim, em comemoração aos 30 anos de carreira do figurinista Carlos Alberto Gardim, que inclui figurinos e cenários icônicos, como os do Castelo Rá-Tim-Bum. Para a gente finalizar o nosso domingo, às 19h, no Teatro Municipal, a peça teatral Cabeça Oca, que vem a Botucatu, graças ao edital PROAC do Governo do Estado. Vejam, são muitas opções, só fique em casa quem quiser. Queira não. Um excelente final de semana a todos.